Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Ei! Sou eu, Blippi! E hoje estamos no The Magic Apple em Studio City, na Califórnia! E hoje é dia das bruxas! Oh! Vocês sabem do que eu tô fantasiado? Vou dar umas dicas! Hum... Coelhinhos, cartas e uma varinha! Hehehe! Eu sou um mágico! Oh! Mágicos são tão legais! É tão divertido ir a shows de mágica, ver truques bem de perto ou em palcos bem grandões! Oh! Ei! Aposto que vamos achar um mágico lá dentro! E talvez até aprender alguns truques! Vamos! Uou! Eu não acredito! Nós estamos dentro de uma loja de mágicas! Uou! E olha isso aqui! Vocês sabem o que é isso? É uma cartola mágica! Uou! Hum... Quem sabe um coelho sai daqui de dentro? Uou! Ou outra coisa! Ah! Mais tarde eu mexo nisso! Uou! E olhem isso! Uou! Vejam! É um lenço azul! Uou! É! Às vezes os mágicos usam acessórios! É! São coisas que os ajudam a fazer mágica! Tipo um lenço! Uou! Uou! Tem um verde! Hum! Uou! E um laranja! Uou! Haha! Uou! Olhem esse! É um azul claro! Uou! 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 Talvez o oceano? Uou! O que mais é azul? Oh! Uou! Quem sabe uma baleia azul? Uou! 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 Haha! Bom, vamos ver se achamos outras coisas! Uou! Nossa! Olha isso! É! Sabem o que são? Até parecem copos normais! Haha! Mas eles são copos mágicos! Haha! Oh! A gente coloca coisas neles! Oh! Mudamos as posições e as coisas desaparecem! Ou às vezes, haha! Elas trocam de lugar! Uou! Ei! Olhem! Haha! É um bonequinho! Haha! É! Olha! Esse mágico aqui parece ser incrível! Haha! É! Eu amo me fantasiar! Haha! Uou! 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 Haha! É! Como é legal aqui! E todos estão prontos para a festa! Ei! Vejam o que achei! Uou! Uou! Encontramos! É! Era o que faltava na minha fantasia! Isso é a varinha mágica! Uou! Olha só! Uou! 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 A varinha mágica ajuda o mágico a fazer os truques! Tipo como os lenços ou os copinhos mágicos! Uou! Mas essa é a mais importante! Uou! 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 Hum! Bom! Tá muito divertido explorar a loja mais! Acho que eu preciso de uma ajudinha pra virar um mágico melhor! Haha! Os mágicos? É! Pra fazer todos os truques! Uhum! Precisam de muito treino! Hahaha! E? Acho que ter um professor me ajudaria a treinar pra fazer uns truques incríveis no dia das bruxas! Hahaha! Hum! Uou! Quem sabe a gente encontre um aqui! Hum! Mas antes, precisamos dizer as palavras mágicas! Hum! Uou! Haha! Eu sei as palavras mágicas perfeitas! Estão prontos? Lá vamos nós! Batata boba! Uou! Nossa! Funcionou mesmo! Hum! Acho que vou soltar a varinha agora! Hahaha! Uou! Vamos dar oi! Haha! Olá! Sou o Bleep! Qual o seu nome? Oi! Eu sou o Brent! É um prazer te conhecer, Brent! Olha, eu tô fantasiado de mágico pro dia das bruxas! E eu queria conhecer um mágico que me ensinasse alguns truques de mágica! Conhece algum mágico? Nossa! Eu sou mágico, Bleep! E eu sou o dono dessa loja! Nossa! Você é um mágico de verdade? Tô sim! Uou! Que incrível! Olha, eu quero ser o melhor mágico de todos pro dia das bruxas! Será que você pode me ensinar um truque? Claro! Eu posso ensinar sim! Mas olha, antes de começarmos, pensei que... Podíamos fazer um lanchinho! Então eu trouxe umas jujubas aqui! E também umas nozes sortidas! Qual é que você vai querer? Nossa! Eu adoraria comer umas nozes! É! Castanhas de caju, amêndoas... Hum! Eu adoro todas! A tampa tá bem presa! Isso aí não são nozes de verdade! Não são nozes, com certeza! Poxa! Mas eu tô com muita fome! Ainda bem que eu trouxe um lanche de casa! Ok! Hum! Nozes salgadas! Deve ser uma delícia! Hum! Acho que vão comer mais tarde! Nossa! Isso foi muito legal! Uou! E o que é isso aqui, Brent? Olha, esse é um truque de mágica que eu quero te mostrar! Eu tô com a minha varinha mágica aqui e eu vou colocar ela pra lá! E eu tenho um bloco com a letra C escrita! Uou! Um bloco azul com a letra C! Ei! Vocês sabem alguma palavra em inglês que comece com a letra C? Hum! Gato é cat! Miau! Miau! Uou! Centopeia! Uou! E outro bloco com a letra B! Uou! A letra B! Uou! Primeira letra de Blippi! Uou! E de Brent! É isso aí! Gostei desse bloco! E a letra A! Ah, claro! É uma letra muito importante! É a primeira letra do alfabeto! A, B, C! E essa aqui é uma caixa muito mágica, Blippi! Não tem nada dentro da caixa! Tá vendo só? Vamos usá-la daqui a pouco! E já que seu nome começa com B e o meu também começa, eu vou pegar esse tubo vazio aqui, fica de olho no bloco verde, olha! Sabe alguma palavra mágica? Hum, eu sei sim! Blippi de dipi de pop! E veja só! Uou! O B desapareceu! Uou! Como assim? Olá! Ah, aqui não tem nada! Nossa, pra onde foi? Será que está na caixa mágica? É! E aqui nós temos um B! Um B mágico! Uou! É! Foi incrível! Nossa, Brent, você é um mágico incrível! Uou! Ele moveu o B da varinha mágica pra dentro da caixa com... Mágica! Nossa, foi divertido! Olha, eu já estou me sentindo como um mágico de verdade! Será que pode me mostrar mais um truque? Claro! Vamos ver um truque novo e te ensino como fazer! Nossa, eu vou aprender um truque de mágica! Viva! Vamos nessa! Uou! Agora vamos aprender o truque número 2! E aí, Brent, que truque é esse? Esse é um truque com moedas e se chama de mágica de proximidade! Mágica de proximidade? É quando você fica bem próximo de alguém? Isso, usando coisinhas menores, tipo um truque com uma moeda menor do que a que fizemos antes, que é um truque de mágica de salão! Uou! Então é um pouquinho maior! É, exatamente! E também tem a mágica de palco, que são as grandes ilusões! Uou! E aposto que são as mágicas bem, bem grandes! Sim, são mágicas enormes! Faremos uma mágica de proximidade pra você e pros seus amigos! Ok! Vamos ver! Tem uma moeda de um centavo aqui! Dá uma olhadinha bem de perto! Não dá pra comprar muita coisa com um centavo, né? Mas com um pouquinho de mágica, eu faço isso aqui e, se der tudo certo, agora eu tenho duas de 25 centavos! E com mágica, uma moeda pode virar duas! Uou! Isso foi incrível! Vocês viram isso? É, era só uma moedinha de um centavo e ela virou duas de 25 centavos! Nossa, duas de 25! 50 centavos! São muitos centavos! Quero aprender a fazer esse truque? Uhum, quero! Legal! Quero muito aprender pra ver se faz mais sentido! Você precisa prometer não revelar os segredos do truque de mágica! É isso que faz um bom mágico! Ele nunca conta o segredo de um bom truque! Nossa, eu quero ser um bom mágico, então tá! Ok, então levanta a mão que você usa pra escrever e diga, eu prometo, eu prometo, não contar os segredos, não contar os segredos, do truque da moeda, do truque da moeda, e se caso um dia eu contar esse segredo, e no caso eu conte os segredos, eu estarei com um, eu estarei com um, bye, bye, e dá problema, eu não quero problemas! O que nós vamos precisar é de uma moeda de vinte e cinco centavos, tá bom, outra moeda de vinte e cinco centavos, e uma de um centavo. Vamos precisar de três desses itens para o truque dar certo, e antes de começar o truque de mágica, coloque a moeda entre o seu dedo indicador e seu dedão. E aí atrás dessa moeda, quase fazendo um T, vão as moedas de vinte e cinco, bem assim. Então olhando a frente da moeda, parece ser só uma moeda, mas olhando de lado, nós temos duas maiores. Então precisa tomar cuidado com todos os ângulos, para que não tenha ninguém desse lado aqui, ou daquele outro lado ali, e só as pessoas na frente. Nossa, tá, então as duas moedas estão escondidas. Elas estão escondidas, exatamente. É, eu não consigo ver. E aí você vai e fala assim, olha, só um centavo, não dá para comprar muita coisa com um centavo. E aí você cobre a moeda com a sua mão, assim mesmo, você vai empurrar secretamente a moedinha para trás das moedas maiores e mostrar as de vinte e cinco centavos. Uou, isso é incrível, olhem. A de um centavo está escondida atrás da de vinte e cinco centavos. É porque essa moeda é menor do que as outras. Uou, é, olha. Uma moedinha pequena e duas moedas grandonas. Nossa, Brent, que ilusão incrível. Agora que você aprendeu um truque de mágica, você está quase se tornando um mágico. Não vejo a hora. Um, dois, três. Eu ainda estou te vendo, hein, Blippi. Bem-vindos ao show de mágica de dia das bruxas do Blippi. E chegou a hora do grande final. Uou, vejam só. Esse é o saco mágico. É, esse saco faz as pessoas se esquecerem das coisas. Uou, e olhem, não tem nada dentro. Nada aqui. Nada a colar. Olha, e tem até um zíper aqui. Para mostrar que não há nada dentro, viram? Uou, só minha mão. Olá. Oi, e aí? Como você está, Blippi? Bom, eu estou fazendo um show de mágicas especial. Até mais. Tchau, tchau. Lembrem-se que esse saco faz as pessoas se esquecerem das coisas. É, esquecidinhos. Vamos fechar o zíper. Uou, e vejam o que eu tenho aqui. Uou, olha. É um lenço laranja de seda. Hum, é, laranja porque é uma das minhas duas cores preferidas. Uou. Ei, vocês conhecem algo que seja da cor laranja? Hum, bom, a fruta é da cor laranja. Hum, cone de trânsito. É, também é da cor laranja. Hum, o que mais é da cor laranja? Uh, talvez um pássaro tropical. Ok, bom, vamos colocar esse lenço de mão laranja dentro do saco. Uou. Espera um pouco. O saco me fez esquecer. Qual era a cor do lenço mesmo? Hum. Oh, é mesmo, era laranja. Ok, nossa, então eu... Espera um pouco. Eu posso jurar que coloquei um lenço laranja aqui. E agora ele é da cor azul. Bom, talvez se eu colocar o lenço azul no saco, ele volta a ser laranja. Vamos tentar. Hum. Hum, ele continua sendo azul. Bom, talvez a gente precise de uma palavra mágica pra que aconteça. Hum, vamos pensar em uma palavra mágica? Ok. Abra cablipi blopu. Uh, ei. É isso. É, voltou a ser laranja. Uh, vamos transformá-lo em azul de novo. Prontos? Vamos lá. Uou. Estão prontos pra falar a palavra mágica pra ele virar azul? Ok. Batata boba. Espera um pouco. Não tem nada aqui. Ah, não. Eles sumiram. Hum, aonde será que os lenços foram? Uou, acho que senti alguma coisa. Uou! Estavam na minha orelha e eu nem vi. Isso foi demais, Blip. Toca aqui, cara. Olha, eu trouxe uns livros de mágica de presente pra você continuar e aprender mais e mais de mágica. Uou, vejam só. Livros de mágica? Uou, dá pra aprender mágica lendo livros? Claro, com certeza. É só comprar os livros ou se você tiver amigos mágicos, podem também trocar outros truques. Nossa, que incrível. Bom, obrigado por nos ensinar os truques e por me ensinar a fazer uns também. De nada. E feliz dia das bruxas. Pra você também. Até mais. Uou, isso foi tão divertido. É, foi incrível passar o dia com vocês aprendendo truques de mágica. Eu nem acredito que conhecemos um mágico de verdade. Agora que aprendi uns truques e achei uma cartola pra minha fantasia, estou me sentindo o melhor mágico de todos pro dia das bruxas. Bom, esse é o fim desse vídeo. Mas, se quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome. Ei, você quer soletrar meu nome comigo? Legal, lá vamos nós. B-L-I-P-P-I Blip, isso aí! Bom, vejo vocês em breve. Tchau, tchau! Ei, sou eu, Blip. E hoje estamos no Angel Stadium em Anaheim, Califórnia. E hoje nós vamos assistir ao Monster Jam. Monster Jam é um evento com caminhões Monster Trucks. Vocês sabem o que é um Monster Truck? Sabem? E já viram um desses antes? Eles são enormes! Eles são gigantes! Bom, eu estou muito empolgado pra ver um Monster Truck. E quem sabe a gente conheça o piloto? Isso vai ser tão legal ver eles correndo e pulando nas rampas e talvez até dando mortais. Ok, vamos lá! Não vejo a hora de ver um caminhão do Monster Jam bem de perto. Eu estou dirigindo o meu Blipp móvel o dia todo, tentando encontrar um. Hum, vocês estão vendo algum Monster Truck por aqui? Hum... Uau! Olhem só isso! É um Monster Truck! Uau! Como ele é grande! Nossa! E olha só quem tá aqui! Oi! E aí, Blipp? É o piloto profissional de Monster Truck, Barry Moussauer! Uau! Que prazer te conhecer! Que prazer estar aqui, cara! Uau! E vejam só! Este Monster Truck é enorme! É um Monster Truck do Monster Jam? É sim! Esse é o Gravedigger, mas essa é uma versão especial, porque dá pra levar passageiros pra um passeio num Monster Truck de verdade! Uau! Minha nossa! Vocês ouviram? Dá pra gente passear nesse Monster Truck! Isso deve ser divertido! Oh, e Barry, esse Monster Truck é seu? Não! O meu Monster Truck está lá dentro! Ele se chama Zombie! E ele tem braços de zumbi! Uau! 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 Que bobinho! Uau! Nós podemos conhecer de perto o seu Monster Truck? Claro! Podem sim! Então vamos entrar! Uau! Legal! Vamos entrar! Uau! Espere um pouco! Nós podemos entrar no Blippi Móvel! Você quer pegar uma carona? Eu adoraria ir no Blippi Móvel! Legal! Vamos lá! Nossa! Olha só isso! É o Zombie! Haha! Legal! Podemos ver mais de perto? Claro! Vem! Vamos lá perto! Uau! Qual a sua parte preferida de pilotar o Monster Truck? Nossa! Além de conhecer todos os fãs maravilhosos, eu amo fazer rosquinhas! Uau! Rosquinhas é quando você dirige o caminhão em círculos? Uau! Isso! Mas eu também gosto de comer rosquinhas! Uau! Eu também gosto de rosquinhas! Elas são uma delícia! E vocês gostam de comer rosquinhas? Delícia! Nossa! E olha como ele é grande! E olha como ele é grande! É sim! Olhem só! Essas rodas, elas são enormes! Esses pneus têm 1,60m de altura por 1,10m de largura e eles pesam 300kg cada um! Eles pesam 300kg! Ah! É! Nossa! Eles são tão grandes e são altos e tão pesados! Uau! E o que é isso? Isso é um motor! É um motor de corrida Merlin de 540 polegadas cúbicas que utiliza metanol como combustível e cara, como é poderoso! Uau! Metanol? Hum! Então ele não usa gasolina? Não! Metanol! Causa menos poluição e dá muitos cavalos de potência ao motor! Uau! Isso é muita potência! E muitos cavalos! Uau! Olha! O que são esses aqui? São os amortecedores! Quer vê-los melhor um pouco mais de perto? Legal! Vamos ver mais de perto os amortecedores! Legal! Certo! Te vejo lá atrás! Partiu, então! Nossa! Olha só como o zumbi é alto! Uau! É mais alto que a gente! Uau! E esses aqui que são os amortecedores? São os amortecedores! Eles têm 76 centímetros de recuo na traseira e 66 na dianteira! São eles que absorvem o grande impacto dos saltos que damos! Uau! Ouviram isso? É! Um caminhão desses tem amortecedores pra que, quando eles dão um salto bem grandão, eles possam aterrissar em segurança! É isso aí! Uau! E o que é isso aqui? Isso se chama Willy Bar, cara, e serve pra me segurar quando dou aquelas empinadas loucas e aí isso fica preso no chão, pra que eu não capote o carro! Nossa, isso é muito importante! É! Quem quer capotar em um monster truck desses? Uau! E essa caixa, é aqui que vai o combustível? Isso mesmo, o combustível vai aí! Bom, o seu caminhão é demais! É, mas dá pra mostrar como pilota? Claro! Eu vou mostrar como entrar nele! Bom, vamos lá! Uau! Eu tô tão empolgado porque vocês e eu vamos entrar no monster truck de verdade! É! Mas primeiro, eu pedi permissão ao Barry. Só assim eu posso entrar. E segundo, eu não vou pilotar! Porque eu não sou profissional. É! E quero garantir a minha segurança. Ok? Hora de entrar no zumbi! Uau! Lá vamos nós! Uau! Olhem isso! Braços de zumbi! Oh yeah! Nossa! Como eu tô no alto! Isso é incrível! Nossa! Deve ser muito legal pilotar um monster truck desses! Ele é demais! Uau! 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 Ei! Olha só! Braços de zumbis! Vamos imitar braços de zumbis com a gente? É! Vamos lá! Ok! Uau! 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 O Barry vai pilotar o zumbi! Uau! Oi, Barry! E aí, Blippi! Tudo certo, cara? Nossa! Que roupa é essa? Cara, isso é a minha roupa de corrida! A minha é decorada com zumbis! Nossa! Mas que demais! Estão vendo? É, ele tem uma roupa de corrida de zumbis, mas por que você precisa usar essa roupa? Por questões de segurança! E quando estamos pilotando esses caminhões, a segurança é importante! E olha, eu trouxe uma jaqueta pra você também, Blippi! Mentira! Olha só isso! Vamos ver como é que fica! Nossa! É uma jaqueta de corrida oficial da Monster Jam! Viva! Ok! Vamos nessa! Agora, a parada é oficial, Blippi! Fecha esse zíper até o fim, cara! Isso é incrível! Uau! Olhem só! Ela tem até um zíper! Uau! Viva! Perfeito! Yeah! Isso é demais! Você vai ficar seguro, assim como eu! Que legal! Bom, pode entrar no caminhão e nós vamos assistir de um lugar bem seguro! Legal! Combinado! Eu vou nessa, mas antes, tem mais uma coisa que eu preciso te dar pra garantir que você vai estar seguro mesmo, beleza? Saca só isso! O seu próprio capacete Monster Jam do Blippi! Olhem só! É o capacete Monster Jam do Blippi! Nossa! Esse é o melhor dia da história! Isso é incrível! Legal! Eu te vejo mais tarde! Fechou, cara! Até mais! Nossa! Olhem só! Já estamos prontos pra pilotar! Barry tá no caminhão, eu tô com o meu capacete e estamos prontos pra correr! Até daqui a pouco! Uhul! Uou! Vocês ouviram isso? O motor é tão alto! O Barry tá pilotando! Uhul! Nossa! Uou! Ah! Uou! 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 Uau! Olha só como ele tá rápido! Uau! Olha só o zumbi! Uau! Uau! Isso foi incrível! Legal, Bleep! Vamos ver o que o Bleep imóvel pode fazer! Olha só! É isso aí! Eu quero ver! Uau! Uau! Foi incrível! Demais! Monster Trucks são grandes Monster Trucks que falham Monster Trucks pulam alto ao céu Eles são mais alto que um trovão Cantem com a gente! Monster Trucks são grandes Monster Trucks que barulham Monster Trucks pulam alto ao céu Eles são mais alto que um trovão Monster Trucks pelo mar Monster Trucks na poeira Seus motores tão altos podemos ouvir Nos ouvidos vamos ouvir Monster Trucks tem rodas tão grandes E podem outros carros esmagar Monster Trucks pulam tão alto que talvez possam a lua alcançar Cantem com a gente! Monster Trucks tem rodas tão grandes E podem outros carros esmagar Monster Trucks pulam tão alto que talvez possam a lua alcançar Monster Trucks pelo mar Monster Trucks na poeira Seus motores tão altos Seus motores tão altos podemos ouvir Nos ouvidos vamos ouvir Vocês amam Monster Trucks? É! Eu amo eles também Eles são tão grandes Eles são tão grandes E são tão legais Ei! Vamos cantar de novo! Oh 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 Monster Trucks pelo ar Oh 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 Monster Trucks na poeira Oh 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 Seus motores tão altos podemos ouvir Nos ouvidos vamos ouvir Monster Trucks são as coisas mais legais do mundo! Haha! Que incrível! Foi tão legal ver você pilotando o Zombie tão rápido! Nossa cara, obrigado por ter vindo Bleep! Foi divertido te mostrar o Zombie E obrigado por mostrar o Bleep móvel! Poxa de nada! É! Foi divertido demais aprender com você Tudo sobre Monster Jam E foi incrível aprender com um piloto tão bom! Eu não vejo a hora de te receber de novo Mas antes de ir Não esqueça seu capacete Uou! Verdade! Não posso me esquecer dele! Haha! Valeu Barry! Até a próxima! Falou mano! Até mais! Tchauzinho! Tchau! Uou! Nossa! Foi incrível vir aqui hoje no Monster Jam! Eu vi muitos caminhões incríveis que eram tão grandes e barulhentos! Haha! Bom, esse é o fim desse vídeo Mas se quiserem ver mais dos meus vídeos É só vocês procurarem pelo meu nome! Ei! Vamos soletrar meu nome comigo? Haha! Ok! Vamos lá! P-L-I-P-P-I Bleep! Isso aí! Haha! Bom, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Haha! Hehehe! Hey! Sou eu, Bleep! E hoje nós estamos no Yas Water World em Abu Dhabi! Nos Emirados Árabes Unidos! Haha! É! É um parque aquático incrível! Com vários brinquedos de água e toboáguas para escorregar! Haha! Mas hoje você e eu temos uma missão especial! Haha! É! Eu estou procurando por uma pérola! Haha! É bom! Não é qualquer pérola! Mas é uma pérola muito, muito grande! Que se chama Pérola Mãe! Ei! Vocês me ajudam a achar ela? Ah! Legal! Vamos lá! Nenhuma pérola aqui! Ei! Vocês sabem como é uma pérola? Haha! É tipo bem pequenininha! É uma bola! Haha! E falando nisso, vocês conhecem a história da pérola perdida? Haha! É! É uma história muito divertida! Haha! Se passa num vilarejo onde as pessoas mergulhavam atrás de pérolas! É! Elas mergulhavam no mar e encontravam pérolas em pequenas ostras! Haha! É! Procuravam as pérolas e um dia acharam uma pérola bem grande! Haha! A Pérola Mãe! Que deu muita sorte para elas! Mas um dia teve uma grande tempestade! Uou! Haha! E perderam a pérola! E nós queremos encontrá-la! Haha! Ei! Essa tempestade, ela era tão grande que era quase um tornado! Haha! E eles tem um brinquedo aqui que é um tornado! Vamos andar nele! Uou! Olha só isso! Esse lugar é tão legal! Haha! É! Olha! Tem várias pedras e parece que talvez um navio tenha naufragado aqui! Haha! Com vários tesouros! Uou! E parece que tem um tomoago ali atrás! Ei! Ei! Já sei! Esse tomoago se chama Tawama! É! E isso em árabe significa tornado! Uou! Hahaha! Ei! Vocês se lembram da história? É! A história da pérola perdida! Eles perderam a pérola-mãe porque uma tempestade, um baita tornado, a levou embora! Hum! Talvez, indo nesse brinquedo, a gente encontre a pérola-mãe! Hum! Ok! Vamos dar uma chegada ali! Olha isso! Esse tomoago é gigante! Uou! Dá pra ver? Ele é muito grande! Haha! Uou! Talvez a gente encontre a pérola-mãe lá embaixo! Uou! E vocês viram? Esse tomoago é muito colorido! Haha! É das cores azul e vermelho! Uuuu! Haha! Bom, até daqui a pouco! Vou me divertir! Haha! Uou! Nós chegamos ao topo do Tawama! E já quero descer! Uou! Olha! Olá! Olá! Sou o Blippi! Qual o seu nome? Meu nome é Irina! Prazer te conhecer! O prazer é meu! Será que eu posso ir também? Pode! Eles precisam de mais uma pessoa pra descer! Haha! Legal! Vai! Pode entrar! Ok! Vamos lá! Uou! Olá! Oi! Pronto! Isso aí, pessoal! Segurem bem firme até o final! Tá bom! Ok! Lá vamos nós! Uou! 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 Olha só! Uou! É um tanque de água bem grande! E olha, ali tem um navio e uns caixotes! Vamos lá dar uma olhadinha! Vamos! Que lugar incrível! É! O tanque de água é tão grande! E a água tá cheia de coisas, olha! Hum! Parece que é... Hum! Uma tigela! E uns tijolos grandões! Uou! Olha! Tem até coral! Uou! Os corais são tão lindos! Ei! Estão vendo aquilo ali? Uou! Vocês sabem o que é aquilo? É uma ostra! Hehe! E a ostra é uma criatura do mar! Uou! E... As ostras fazem pérolas! Pérolas lindas! É! Às vezes, tem algo incomodando a ostra, como a areia, e entra na boca dela! Hum! Hehe! Mas, depois de muito tempo, a ostra transforma aquele grãozinho de areia, ou seja o que for, Hehe! Em uma linda pérola! Oh! Ei! Querem saber? Aposto que é aí que as pessoas procuram por pérolas! Oh! Ou buscam as ostras! Hehe! É! Elas buscam as ostras com as pérolas dentro! Uou! Olá! Hehe! 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 Oh! Oh! Tá mergulhando! É! Uou! Eu acho que ele quer que eu vá também! Haha! Ok! Vamos lá! Haha! Uou! Oi! Oi! Eu sou o Blippi! E qual o seu nome? O meu nome é Silas! Prazer te conhecer! Você é o instrutor de mergulho? Isso mesmo! Eu sou o instrutor e vou te ensinar a mergulhar! Pra achar ostras! Ostras! Viva! Uou! Uou! Será que eu posso entrar na água? Pode, por favor! Opa! Tá bom! Uou! Olha só! É uma máscara! Isso! Uou! Você precisa colocar a máscara primeiro pra poder mergulhar! Hum! Tá! Precisamos colocar a máscara primeiro antes de mergulhar! Hum! Vou colocar! Ah! Uh! Uh! Ah! Quase! Ela não serve com os óculos! Você pode tirar os óculos! Hehe! Vou ter que tirar os óculos! Uou! Olha! Isso! Agora vamos testar! Coloque a cabeça na água pra ver se a máscara está firme! Ok! É! Não pode entrar água dentro da máscara! Então, lá vamos nós! Hehe! A água não entrou na máscara! Joia! Legal! E agora, antes de mergulhar, você precisa equalizar! Tem que desentupir os ouvidos pra sua segurança! Vocês ouviram? É! Se chama equalizar os ouvidos! Hehe! Quando mergulhamos na água, se formos muito fundo, pode ser meio incômodo para os nossos ouvidos, né? Então... É só desentupir! Basta desentupir os ouvidos! Ah! É uma sensação relaxante! Hehe! Legal! Você está pronto? Acho que estou pronto! Hehe! Hehe! Lá vamos nós! Hora de ir atrás das ostras! Isso! Pronto pra procurar ostras? Sim! Vamos nessa! Oh! Vamos ver quantas nós achamos! Legal! Vamos lá! Uhul! Vamos! Vamos! Legenda Adriana Zanotto Uau! Conseguimos! E vejam só! Nós fomos muito bem no mergulho! E vejam só o que encontramos! Uh! Aqui! Guardei no bolso! Uau! Vejam! Viram o que é isso? É! É uma ostra! E parece que pegamos algumas! Uma ostra! Duas! Três ostras! Quatro ostras! E... Uau! Olha só! Cinco ostras! Uau! Quantas? É! E olha só! É! Elas são de uma cor marrom, meio marrom claro! Hum! Uhul! E elas são muito lisinhas! Uau! E a melhor parte das ostras é que elas carregam pérolas dentro! É! Elas estão bem protegidinhas dentro das ostras! Bom, não queremos abrir essas ostras pra achar pérolas porque eu não quero pérolas comuns! Eu tô procurando pela pérola, mãe! Vamos continuar a procura! Quem sabe a gente encontre! Fiquem de olhos abertos! Uau! Olha só! Estamos aqui no esconderijo dos bandidos! Uau! Aqui é onde os bandidos moram! Uhul! Vocês se lembram da história da pérola perdida? Hehe! Que houve um grande tornado! Uau! Haha! É! E aí, eles perderam a pérola mãe! Mas sabem o que aconteceu depois? É! Bandidos vieram e pegaram a pérola mãe! Hum! Isso não foi nada legal! Ei! Vocês sabem o que é um bandido? É! Um bandido é alguém que pega coisas que não são suas! Uau! Olhem só! Uau! É um bandido! Uau! Corram! Uau! Uau! Fiquem de olhos abertos! Temos que achar a pérola mãe! Hum! Uau! Olá! Haha! Oi! É a Dana! Uau! Oi, Dana! Eu sou o Blippi! Uau! Vocês se lembram da história da pérola perdida? É! Ela foi perdida por causa de um tornado! E foi roubada por bandidos! Mas foi encontrada! Hehe! Encontrada pela Dana! Obrigado, Dana! Bem, nós estamos procurando a pérola mãe por aí! Será que você nos ajuda a encontrar? É mesmo? Ótimo! Mas você sabe onde ela está? Você sabe onde ela está? Nossa! Vejam só! Está ali em cima! Haha! Estava aqui o tempo todo! Haha! Ah! Obrigado por nos ajudar, Dana! Tchau, tchau! Haha! Tchau, tchau! Uau! Isso foi incrível! Eu me diverti demais hoje aqui no Yas Water World em Abu Dhabi! É! Fizemos um monte de coisas legais! Andamos no tornado... Vimos um bandido! Mergulhamos atrás de pérolas e... A Dana nos ajudou a encontrar a pérola mãe! Bom, esse é o final desse vídeo! Mas, se quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Ei! Vamos soletrar meu nome comigo? Haha! Ok! Vamos lá! B-L-I-P-P-I! Blippi! Muito bem! Bom, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!